Música 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 Me esqueci mais, eu me quero comer, ele me mede Repa, me quero comer repa, é, me quero comer repa Ai repa, 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 repa de pancuna Repa, maixi chiqui, repa, maixi grande, repa, aria blanco, repa, repia rosa Repa, esta luz, repa, tuta barra com pasta, repa de rincón Repa, hasta arriba de la suela, repa, en un chico de Repa, me tatlapa comem, repa, home, vem, come Repa, come, come, repa, come, repa, repa, come, volve, come Repa, mante aquí, mas, mano, me queda con Repa, em, me debe Repa, me quero comer repa Repa, me quero comer repa, repa, reba, aria blanca, repa, 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 mí pancuna, repa, repa, maixi chiqui E maí gigante, adianta, repita arroz, esta buchi, tu tabaco, basta, repa de rincão, as arriba da suela, a muchi lugar, muita clava come, a vomita e come. Come, 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 ruchi, come, 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 ma, come e quena come, te lendo ai te bebe. Come, 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 rupa!